E estamos aqui na Roças de Ouro, sexta-feira, em Língua da Rosa de São Mirredo. Semana que vem eu te convido pra vir aqui com a gente. Eu tô junto. Samba 1. Samba 1. Samba 1. Baca aí na sua agenda. Primeiro. Em vez de ficar em casa, ou vai sair com a mante, vai nada, vem pra cá, velho. Tem quase. É, Roças de Ouro, Roseta. Roseta encantada vai florescer, eu acredito em você. Vem comigo, no caminho eu te explico. Passa o cartão e depois eu começo. Passa o cartão e depois eu começo. Passa o cartão e depois eu começo.